Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma aula super legal e divertida. Combinado? Então, vamos ver o que vamos precisar hoje. Material impresso, seu livro, né? Lápis de escrever. CD com a música, nós vamos ouvir a música número 1, a faixa 1 do nosso CD. E uma folha sulfite branca, tá bom? Abra um livro na página 48. 48, o quadro de mãozinha dada com o número 8. Nesta página, nós temos, olha lá, uma leitura. Os dedos dos animais. É um poema. A Tia Caliandra vai ler para vocês. Prestem atenção, vamos ouvir? Olhem lá. Muito curiosamente, vou contar outros segredos. Boi e cabra têm dois dedos. O cavalo, um somente. O cão tem cinco na frente. Mas só tem quatro atrás. Como eu gosto de animais. Com a rima, eu sempre brinco. Ser humano só tem cinco. Contar dedos é demais. Gente, olha que legal esse poema. Nossa, que diferente. Vocês gostaram do poema? Eu gostei. Achei super legal e diferente. Gente, este é um poema de cordel. Olha que legal. Estamos conhecendo um tipo diferente de poema hoje. O poema de cordel. Vocês já conheciam esse tipo de literatura? Olhem bem. Presta atenção. A literatura de cordel é o nome dado a um tipo de poesia popular. Onde seus versos são compostos por rimas. Rimas. Guardem bem essa palavrinha. Rimas. Nos dias de hoje, nos dias atuais, o cordel é popularmente conhecido lá na região nordeste do Brasil. É recitado pelos cordelistas. Isso mesmo. A pessoa que gosta de escrever e declamar os cordéis se chama cordelista. Em forma melodiosa e cadenciada. Em forma quase que de uma canção. Cordel são folhetos contendo poemas populares. Poemas que falam do povo, do dia a dia. Expostos para a venda, pendurados em cordas ou cordéis. Ou em barbantes. Olhem bem. Barbantes. O meu é colorido. O que deu origem ao nome? Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados. Alguns têm desenhos. Então, olhem bem. Olhem aqui, o que eu tenho aqui atrás. O livrinho de cordel, pendurado no barbante, preso com um prendedor. Esse poema ficou com o apelido de cordel. Porque ele era vendido, olha, desta forma. Ele era exposto para as pessoas lerem, para as pessoas pegarem, para as pessoas comprarem. Desta forma. Então, ficou conhecido como poema de cordel. Olha lá. Que legal, né? Sobre o que ele diz? Voltemos ao poema da nossa postila. Lá na nossa postila. Vamos olhar lá na nossa página e pensar. Sobre o que esse poema está falando. O que ele está dizendo? Muito bem. Ele está falando sobre dedos. Isso, sobre patas dos animais e sobre as nossas mãozinhas. Sobre quantos dedos cada um tem, quantidade de dedos. Vocês acham que esse poema se parece com a parlenda que se chama A Galinha do Vizinho? O que a Tia Marielle falou aqui para vocês? Vocês lembram da parlenda? Vamos lembrar dessa parlenda? Vamos falar ela novamente? A Galinha do Vizinho bota ovo amarelinho. Assim com a mãozinha. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco. Olha aqui, uma mãozinha. Bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Duas mãozinhas cheias de dedos. Que legal essa parlenda, gente! Vocês lembraram? Agora presta atenção. A parlenda da Galinha do Vizinho e o poema. Sobre os dedos. Quando a tia falou e quando a tia leu, foi parecido? Pensa bem. Foi parecido? Não, né? A Galinha do Vizinho, a Tia Caliandra falou de um jeito. O poema de Cordel, a Tia Caliandra falou de um outro jeito. Então, eles são um pouquinho diferentes. Por quê? Por que eles são diferentes? O poema possui rimas. Muitas rimas. Muitas palavras que o finalzinho dela é parecido com o da outra. Isso, quando a gente fala, o som fica igual. Isso se chama rima. Rima é quando o som de duas palavras se repetem. Vocês já ouviram em algum lugar, em alguma história que a sua professora contou? Em alguma música, em algum poema que a mamãe já falou para vocês? Alguma coisa que tem rima? Alguma palavrinha que o som dela parecia? Vamos ler o poema novamente, o poema dos dedos? Vamos lá. Só que dessa vez, vocês vão mostrar o dedinho junto com a Tia Caliandra, combinado? Vamos lá. Muito curiosamente, vou contar outros segredos. Boi e cabra tem dois dedos, dois dedos, boi e cabra. O cavalo, um somente. O cavalo, um somente. O cão, o cão tem cinco na frente. O cão, cinco na frente. Eu gosto, mas apenas quatro atrás, eu gosto muito de animais. O ser humano, ó, com a rima eu sempre brinco. O ser humano só tem cinco. Olha aqui a mãozinha. Contar dedos é demais. Que legal, parabéns. Observaram bem este poema? Vamos procurar os numerais? Você vai pegar um lápis de escrever e vai circular onde mostra os numerais. onde está escrito. Lembra da aula da Tia Claudinha que ela mostrou como se escreve cada numeral de um a cinco? Então, vamos lá. Circule o número dois, um, cinco, quatro e lá, por fim, cinco novamente. Agora, nós vamos ver as rimas. Observar as palavrinhas que os finais são parecidos. Vamos ler? Segredos e dedos. A palavra segredos e a palavra dedos são parecidas. O final é igual a letrinha E, D, O e S tem nas duas palavras, segredos e dedos. Agora a palavrinha somente e frente. Somente, frente. Presta atenção. Somente termina com E, N, T, E. Frente termina com E, N, T, E. Muito bem, elas rimam. Agora é a vez de vocês procurar mais uma palavrinha que rima. Vamos lá? Presta atenção aí no seu material. Olha esse poema. Tem mais palavrinhas combinando. Olha lá. A palavrinha é... Brinco e cinco. Olha lá. Termina com I, N, C, O no final. Brinco e cinco. Peguem o seu lápis e passem um tracinho embaixo de cada palavrinha que o finalzinho rimou. Combinado? Agora, vamos lembrar lá no nosso primeiro dia de aula com o nosso material impresso, uma música chamada Os Nomes, que nós já aprendemos. Vamos ouvir? Lá vem a cantoria. Vamos lá? Os Nomes. Os Nomes. Mua! 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 La, 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 la... Por que é que me chamo coelho e não me chamo melão Por que é que me chamo lagartixa e não me chamo cão Por que é que me chamo uva e não me chamo chuva Por que é que me chamo Maria do céu e não me chamo chapéu Por que é que me chamo pedra e não me chamo perna Por que é que me chamo cebola e não me chamo papola Por que é que me chamo casa e não me chamo asa Por que é que me chamo sol e não me chamo lua Por que aqui me chamo Luma e não me chamo Caracol? Lá, 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 lá Porque aqui me chamo Coelho e não me chamo Melon? Porque aqui me chamo Lagartixa e não me chamo Cão? Porque aqui me chamo Uva e não me chamo Chuva? Cada coisa tem seu nome pra assim ser conhecida Mas se tivesse outro nome desde aquele que tem Lá voltaria outra vez A pergunta é repetida O que é que me chamo assim? Lá, 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 lá Lá, 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 Muito bem! Eu amei cantar essa música. E vocês? Que legal! Agora, olha lá! Nesta letra dessa música, tem palavras que rimam. Muito bem! Tem sim! Com o seu dedinho mágico, você vai pedir ajuda para um adulto. Vai pegar o seu lápis, vai encontrar as palavrinhas e vai circular. Combinado? Olha lá que palavrinha que é. Uva rima com chuva. Maria do céu rima com chapéu. Cebola rima com papoula. Vocês vão riscar essas palavrinhas. Combinado? Muito bem! Voltando lá para a página 48, lá no nosso poeminha que fala sobre os dedos dos animais. Vamos analisar agora o nome dos animais. Peguem o lápis que nós vamos circular. Combinado? Primeira palavrinha. Boi. Começa com a letrinha B. B de boi. Olha lá! Boi. Olha aqui. Tem dois dedos. A cabra começa com a letra C. Circulem aí o nome da cabra. A cabra também tem dois dedos. Vamos lá. Agora, o cavalo. Cavalo começa com a letrinha C. C de cavalo. O cavalo tem um dedo só. Muito bem. Circularam? Cão. Achem aí a palavrinha C. Começa com a letra C. De cão. Olha lá. Quantos dedos o cão tem na frente, na patinha da frente? Cinco. Cinco dedinhos na patinha da frente o cão. E a nossa mãozinha? A mãozinha do ser humano. Circula lá. São duas palavras. Ser com S e humano com H. Quantos dedos tem na sua mãozinha? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos duas mãozinhas. Cada uma tem cinco dedos. Olha lá. Muito bem. Agora, nós vamos ter uma tarefinha. Vocês vão pegar uma folha sulfite branca. Vocês vão pegar um lápis de qualquer cor. vão colocar a mãozinha sobre o papel e vão contornar a sua mãozinha. Isso vai ficar de tarefa. Vão guardar essa folha bem bonitinho dentro do seu material impresso, para ela não amassar, para ela não sujar. Vai guardar essa tarefa. Que nós vamos usar na próxima aula. Combinado? A tia Caleandra tem uma sugestão de pesquisa para vocês. Lembra que a gente falou do poema de cordel? Esses poemas aqui, ó. Pendurados em um barbante. Olha aqui, ó. Ilustrados. Olha. Compreendedor. Existe um lugar na internet para você entrar, pesquisar os cordéis infantis e a mamãe pode ler para você. Se chama Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Lá vocês podem entrar e procurar os poemas infantis. Combinado? Vai ser super legal. Façam isso em casa que vai ser muito divertido, tá? Agora, um momento tão esperado por vocês. O recadinho, depois da minha aula, da sua professora. Isso mesmo, para você matar a saudade que você estava dela. Um beijo. Chegamos no final de mais uma aula. Até amanhã. Beijo. Tchau. Olá. Bom dia. Eu sou a Tia Vanessa, do Semitenente Afonso Câmara Filho, da Recreação CIM. E eu vim aqui hoje porque eu queria muito saber de vocês, crianças. Vocês estão gostando das aulas na TV? Estão legais, né? As professoras que estão lá na TV são minhas amigas e estão dando aula com muito amor, com muito carinho para vocês. Tia Van, gostaria muito de pedir que vocês continuem realizando as atividades, as tarefinhas de vocês, com muito amor, com muito carinho. Porque o papai e a mamãe estão me mandando tudo e eu estou muito feliz. Meu coração está apertadinho de saudade de vocês. Mas logo, logo estaremos juntinhos novamente. Um beijo. Eu sou a professora do CEMEI Ana Carvalho Castanho. E eu gostaria que as crianças da Recreação B estivessem ligadinhas nas aulas da televisão. Tá bom? Assistam lá, com o papai e a mamãe, com quem vocês puderem estar ali, a hora que puder, que for possível. Mas não deixa de assistir, não. Tá bom? Porque eu estou acompanhando vocês pelo WhatsApp. Tá? Beijo. Oi, crianças. Aqui é a Tia Verônica, do CEMEI Cleusa. Queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês. E vocês estão com saudade da escola? Estão, né? Mas vamos combinar assim. Vocês continuem estudando daí, aprendendo muito com essas aulas que estão lindas na televisão. E logo, logo nós estaremos juntinhos para aprender muito mais e fazer aquela maior festa. Tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau.